Preciso que vocês decidam pra mim assistir qualquer coisa. O que eu vou fazer hoje? Zerar com armas de rabo. A democracia venceu, então. Como vai ser só arma de rabo, eu acho que o nome do personagem poderia ser rabetão. Classe. Ah, tem que pegar uma classe equilibrada, né? Porque as armas são tudo bizarras. Aqui a gente não pode fazer muita coisa, não tem rabo nenhum pra nós. Quem tem um rabão é esse boyz aqui. Olha o rabão dele. Olha que rabão, hein? Então... Então... Bom, uma pena que o único rabo presente aqui era o rabão dele. Mas também, que bom, né? Daqui a gente já pode pegar a Drake Sword, que é a melhor espada do mundo. Rei do Perry. Online. Oh, o rei do Perry está online. Alô, eu preciso falar com o rei do Perry. Poderia falar com ele? Claro, ele está online. O que deseja? Bom, você deseja comprar produtos de Perry? Bom, ai, eu gostaria de produtos de Perry. Produtos de Perry que são irados. Oh, meu Deus! É o rei do Perry, ele está online. Agora ele vai. Adeus! Dark Souls na guitarrinha do Guitar Hero quando? Acho que nem tem como, mano. Falta input, né? Preciso de tantos botões no Dark Souls que eu estou tendo que usar aqui o controle, o meu teclado normal do PC, o mouse, o meu teclado de música com o MIDI ligado, e nos meus pés tem mais dois mouses. Então, tipo, é muitos inputs no Dark Souls. Por que demora tanto para cortar o rabo desse bicho? O dragão não. Aê! Pronto. Espada do rapper Drake. Uou! Oh, meu Deus! É verdade! Tem como eu fazer isso daqui? Dá certo? É, não deu muito certo, mas foi uma experiência. Olha o que aconteceu aqui. Eu e quem? Eu e a arroba be like. Olha que lindo. Olha como o amor é lindo. Então, agora eu estou pensando. Eu acho que eu não vou trocar. Será que eu troco? Se eu mato um boss e troco a arma. Porque não tem arma o suficiente para o tanto de boss que tem no jogo. Mato um boss e troca mesmo que tem que repetir. É uma boa ideia. Acho que eu vou fazer assim. Acho que eu vou matar e trocar. É uma boa, é uma boa. Dessa vez eu sou obrigado a cortar o rabo da gárgula, né? Sempre miro no rabinho dela. Ó! Uh! Ó o rabinho! Uhul! Que legal! Nossa, essa arma é boa! Essa arma funciona! Ai! É uma arma funcional! Caramba, galera! Ah, ataque especial, né? Para dar aquele hype. É! Uhul! Eu vou para o Sif. Primeiro. Sabe como é que é, né? Daquele jeitão. Ah! Que isso! Mano, o rabinho ficou... Meu Deus, que susto, cara! O rabinho já estava parado na porta. Eu fui olhar para o chat e... Nossa, que susto! Esse jogo está ficando maluco. Quanto mais eu jogo ele, mais bizarro ele fica, mano. Ataque especial! Uhul! Uhul! Vamos lá, Hydra. Me ajuda. Help me. Olha o dano da Hydra. Como ela é gentil, generosa. Eu não vou matar o... O... Calamite. Mas eu acho que eu vou fazer uma run... É... Especial. Tipo assim, só usando a espada do Calamite e usando o anel do Calamite também. Aida não é considerada um dragão? Então, eu não sei. Ela dropa a escama de dragão quando ela morre? Então pode ser que sim. Não sei qual é a do Miyazaki. Morrer ou não vai? Pronto. Será que eu posso usar a milena de webcam hoje? Deixa eu tentar fazer isso. Olha o meu webcam. Nossa! Gostei, hein? Podia deixar assim o layout da live, tá ligado? E aí, tipo, botar o Dark Souls só no cantinho ali. Esticadão. E agora, vamos dar ali com o machado da gárgula ridículo. Dando 10 de dano no lobo. 77. Eu não aguento mais esse jogo. Tá meio triste essa luta aqui, né, mano? Coitadinho do cachorro levando uma achadada nas pernas. Não, ele vai ficar daquele jeito. Não. Eu quero acabar com isso logo. Acaba, Miyazaki. Pronto. Mais uma vez. O lobo sendo... Punido pelo Miyazaki e seu sadismo cruel e brutal. Olha quantas souls. Eu vou botar tudo em força. 42. Eu acho que eu preciso de 50 de força pra usar a espada que eu vou buscar. Ah, eu tenho que ir na DLC não. Eu tenho que ir no mundo da pintura. Então, eu vou matar esse boss mesmo. Eu vou matar esse boss na Drake Sword. Isso daqui vai ser uma diversão sem limites. Ai, ai. Nossa, vai demorar muito pra matar ele. Que legal, hein? Let's go. O nome da Run devia ser dando... Dando... Dando pouco dano nos bosses. Em vez de armas de rabo. Tem rabo de Gótica aí. Isso aqui é na tua frente, não tá vendo? Aqui é um rabão. Gótica rabuda aqui na minha frente. Assim, definitivamente não é... Não é igual matar o... O Asylum Demon no soco. Que foi o que aconteceu esses dias. Mas tem uma... Tem uma vibe de demorar muito. Por absolutamente nada. Nossa, eu poderia usar a Daga da Priscila no Gwyn, né? Eu acho que seria da hora, na real. Será que eu consigo matar ele com ataque especial? Beleza, então... Tô só com o fone de celular fudido. Mano, o que aconteceu com a câmera? Que loucura. Tá, eu vou ter que correr até o Ash Lake agora. Ah, aqui tem um... Aqui tem uma escama de dragão. Sempre bom lembrar dos itens legais. Qual o sinal de uma mulher com um machado no meio do pântano? Ah, qual é? Eu não queria insetos. Apenas mulheres. Deixa eu me livrar dos insetos. Ai. Deixa eu me livrar da mulher. Se ela não me matar antes. Volta, Mildred. Volta pra mim. Eu perdoe tudo que tu fez. Gostei dessa... Gostei dessa morte da Mildred. Nossa, é verdade, né? Eu acho que eu nunca fui pra Ash Lake em vídeo. Será que eu já fui alguma vez? Eu acho que eu ainda lembro o jeito fácil de fazer isso daqui. Vou pegar o anel de stamina aqui, tá ligado? É... Tá ligado, Mildred. Eu nem vou nem usar o anel, mas deixa ele aí. Dá pra tomar curse aqui, né? Tem isso. Além de tudo, tem curse nesse lugar. Esse lugar é bem divertido. E maneiro, hein, Miyazaki? Agora tem essa parte com os basilisks. Cuidar pra não tomar curse de novo. Eu acho que eu não posso... Será que eu posso cair aqui naquele item? Oh! Games. Games e memes. Meu Deus do céu. Muitos memes e muitos games. Ele vai tacar... Mano do céu. Ai, 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 ai. Ah, uh, uh, uh. Não. Nossa senhora. Agora a gente já tá na parte que é safe, entre muitas aspas. Eu não vou dizer que nada é safe aqui, porque... Tá ligado. Momento. Ashley Lake. Oh! Nossa, esse lugar tem uma música muito legal. Calma. Deixa eu matar a música. É isso que eu vejo grandes melões. A Hidra voando. Cadê a Hidra voando? Eu quero mostrar. Quero mostrar a Hidra voadora. Cadê? Vai, Hidra voa. Voa pros gurisão. Faz teu entretenimento aí. Ah, qual é? Não vai voar não. Olha um crânio de animal. O voo. O voo lindo. Cadê? Uou! Caralho! É, rapaziada. Isso daqui é games, tá? Isso aqui não é pouca bosta. Olha um negócio que conecta o Bloodborne e o Demon's Souls e todos os jogos da FromSoftware. Olha o dragão apaziguador de mentes. Deixa eu apaziguar a mente do dragão aqui. Dá o rabinho. Dá o rabinho. Porra, que rabo resistente, hein? Temos um rabo. Chama a Mildred, né? Pra dar aquela apaziguada. Deixa eu pegar a tal da espada apaziguante. Olha isso daqui. Isso aqui não é nem uma espada, né? Isso aqui é só um pedaço de... De textura bizarro que eles botaram. E, ah, toma. É uma espada. Teste de dano. Ó! 299. Bom. Dano legal. Ela tem ataque especial de dragão. Toma. Ah, eu não acertei o dano de dragão louco. Ataque apaziguador de mentes. Tá. Não é tão ruim assim. Mas também não é o melhor... Ataque especial do mundo. Fala uma apaziguada. E... Completamente apaziguante. Esta arma. Eu só tô tentando... Eu só tô pensando onde é que eu vou usar a Moonlight Great Sword. Ela é... Ela é boa, mas eu vou ter que upar inteligência pra caralho. Esse boss aqui é super apaziguado, né? Quer dizer, apaziguável. Ele lança aqui o... Ele taca fogo na... Na banza, né? E a gente corre. Chega aqui. Como é que é? Vai apaziguar a mente ou não vai? E ele vem com a mente apaziguante. E a gente chega e como? Ow! 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 Apaziguado. 50 de força. Vou ter que começar a botar... Será que eu boto inteligência? Eu não sei se eu... Meu Deus. Eu vou botar inteligência. Foda-se. Espera. Esse dragão aqui não droga uma escama? Tem que matar ele. Let's go! Au! Nossa, esse gritão que ele dá quando ele morrer. Nossa, não tem nada com Poise, né? Nossa! O Capra Dimon vai ser... Vai ser legal, eu acho. Eu vou pegar o atalho antes de qualquer coisa. Eu tô com medo de ser apaziguado aqui. Tá. É... Isso aqui vai dar errado. E por isso que eu vou usar uma resina. Pra gastar uma resina sabendo que vai dar tudo errado. Let's go! Capra Dimon! Vai, Edinaldo Pereira. Edinaldo Pereira vai enfrentar o Capra Dimon e ser morto, aniquilado. Enquanto tenta se curar. Meu Deus, Flagen. Flagen. Socorro. Flagen. Flagen. O Capra Dimon tá irado. Flagen. Socorro. Eu não tenho Poise, Flagen. Esse boss vai me matar, Flagen. Deu tudo certo. Às vezes eu jogo bem esse jogo. Eu acho que eu vou dar hit kill no Kirk. Vamos ver. Testes Gamers. Poink. Poink. Ai, que diversão. Ele não vai começar batendo a cabeça, né? Oh, Deus do R&D. Você não me abençoou no dia de hoje. Ah, mas eu já vou pegar esse rabinho pra mim, hein? Passa esse rabinho pra cá, princesa. Fudeu. Passa o rabinho pra cá. Toma. O que precisa pra usar essa arma? Ah, a mesma coisa dessa outra que eu tô usando. Então tá bom. Ai. Meu Deus, o dragão tá vindo. O Solor morreu. Tá dando tudo errado. Toma. O que? Toma. Nossa. 500 de dano no clitóris. Que isso? Nossa, eu vou ter que matar ele com ataque especial, né? Não vai ter jeito. Agora, ataque especial e lindo. Uou. Eu sou o rabão. Então agora que eu tenho essa arma, eu vou ter que usar essa arma, né? Nossa, que da hora. Uou. Nunca tinha usado essa. Ela é pequenininha, eu achei que ela ia ser meio gigantona. Boink. O que mais que tem escama de dragão nesse jogo? Tem no mundo da pintura, né? Tem umas que dá pra trocar. Tem alguma em Anor Londo. Não lembro de nada mais desse jogo. Tem uma perto daquela Hydra. Então, eu não quero descer mais lá em Ash Lake. Mas acho que o tanto que eu tenho já vai dar pra dar um dano decente com a Moonlight Great Sword. Que vai ser a única que eu vou upar, de verdade. Tudo nessa porra tá ligado. Vou tentar testar o ataque especial dessa arma no gigante. Só pra ver qual é a vibe. Só pra ver a vibe. Vou fazer aquele ataque de sempre. Momento vibe. A vibe não foi aquela que eu tava esperando. Mas foi uma vibe. Momento vibe 2. Tá, vai e desiste. Bora, Tarkus. Bora, amigo do Tarkus. Bora, fi do Tarkus. E o gigante não cai por nada neste mundo. Ué, ele ficou... Ele tá bugado? O que foi? Vamos, Tarkus. Aí. Pera, eu vou ter que matar o Ernestine Smog de Degg's World? Pã, 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 pã. Aquela música dos memes. Caralho, por que as horas não fazem sentido? Né? Você já parou pra pensar nisso? E esse parry, que faz todo sentido. Oh! Boink! Deixa eu tentar matar ele de um jeito diferente hoje. De um jeito irreverente. Hum, nossa, quanta irreverência. Ih! Ele nem deixou eu pensar em algo irreverente pra fazer com ele. Vamos ver o teste. Johnny Test, The Game. Tá, eu só quero testar meu dano. Rapidinho. Alguém me... Alguém vem aqui, por favor? Se aproxima melhor, princesa. Aí, meus caroços. Eu sei que você quer despencar no 53 de dano dos meus caroços. Nossa senhora. E o Stagger com dois hits. Beleza. Isso aqui é bom. Isso aqui é uma boa brecha, hein? Pou. DJ Coringa. Nossa senhora. Isso aqui foi um DJ Coringa Moments, hein? Tá. Eu acho que com o Soler vai dar certo. Porque tá com tão pouca vida... Porque aqui a gente não upa vida, né, irmão? Aqui o negócio é no pelo. O problema é que eu tô achando que o Soler vai acabar matando o Smog antes de eu matar o Armstein. Aí que fodeu. Tá ligado? Ah, não. O Soler fez o que eu não queria que ele fizesse. Tropa do Gordão. Gordão trembado. Bem, peredeca. Tá. Beleza. Não tá tão ruim assim. Porra. Mas tá ruim se ele ficar fazendo isso, esse pão no cu. Tá que divertido. Não acertou. Podia tentar beitar o tease que tem pra esse boss aqui. Que dá pra fazer ele bugar e morrer na... Num canto ali, fazendo esse ataque dele aí, mas tá ligado? Que é meio perigoso. Porque eu acho que eu não tanco esse ataque, tá ligado? Acho que eu morro pra esse... Que? Que porra é essa? O tease desse boss é aqui. Dá pra fazer ele cair, tipo... Nessa janela ali de trás, se ele vai acertar esse ataque aqui. Só que a posição é muito certinha. E eu não quero arriscar de tentar fazer isso. Se dá errado. E morrer depois... De tão longe que eu cheguei, né? Aqui, ó. Nossa, essa aqui é a posição perfeita, se eu não me engano. Será que eu tento deixar ele me agarrar e tentar o glitch? Divertido? Ah, vou ter aqui, né? Pela ciência dos games. Vai. Ele errou! Ah, pau no cu. Ele errou, ele morreu. É isso. Ele vacilou, ele morreu. Ah, é o Gwindling, né? Calma aí. Poderia falar, pulo nessa porra, tá ligado? Cara, se eu receber 100 reais no Pix, eu falo, pulo nessa porra, tá ligado? Tu acabou de falar, bobinho? Ih! Ih! Me embananei. Cara, Nilba não mata esse boyzinho um hit. Cara, esse boy precisa de mil hits. Só mais um hitzinho, só mais um. Pinto. Pinto, 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 pinto. Mais um daqueles vídeos, a gente faz a pintura, tá ligado? A gente faz pintura facial com menstruação. Da Venisteria, nós somos da Dragon City Money. Ficamos interessados em fechar a parceria com vocês. Estamos com um milhão de ienes em produtos Dragon City Money. Nossa! Passa pra cá. Como é que eu vou cortar o rabo dela com essa arma aqui? Eu acho que eu vou dar muito dano. Eu vou ter que resetar o boss fight pra você ver que eu tô quase matando a linda. Aí, rapaziada. Papo de podólogo, hein? Fique visível, por favor. Obrigado. Tá, não tô dando tanto dano assim. Cadê o rabinho? Dá o rabinho. Errei o rabinho. Rabinho. Ai, 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 ai. Eu não quero acertar ela, não. Não quero acertar o rabinho dela. Aí, nice. Uh! Então, Dragon City, quiser fazer parcerias comigo, vou deixar até essa parte aqui no vídeo. Dragon City. Eu aceito fazer propaganda do Dragon City. Assim, eu poderia aproveitar que eu tô com a arma mais forte e matar o Nito, né? Ou algum que é difícil. Ah, não. Mas se eu matar o Nito com essa daqui... Não, na real eu vou lá buscar Moonlight. É isso que eu vou fazer. Mas não sai pro mano. Bruce Wayne. Salve, Bruce Wayne. Ah, eu sei porque eu não tô acertando. Eu não tô pelado. Porra. Como é que eu vou acertar? Se eu acerta se for pelado... Eu não sei, mano. Mas, no vídeo que eu vi do Táticas DS, grande Táticas DS, ele dizia pra deixar o personagem pelado. Aí, não sei, né? O quê? Mano, eu clipei na parede. O quê? Eu tenho que pegar a Drake Sword, né? Que é o nome da espada que vai dropar do rabo desse cara aqui. Todo mundo sabe o que é o nome dela. Ele tem que fazer isso. Daí, nós corremos pra trás aqui. Não, não era pra esses manos terem vindo junto. E a gente tem que fazer assim. Só na rabadinha. Só no rabinho. Fábio Rabinho. Fábio Rabinho, me ajuda. Porra, Fábio Rabinho. Me dá o rabinho. Me dá teu rabinho. Me dá o teu rabinho. Esposa do vizinho. Me dá teu rabinho. Esposa do vizinho. Vou ter que lançar essa. Corta esse rabo, porra. Aí, nice. Rabo cortado. Bora, Sif. Ah, eu dou dano nele. Que loucura isso, né? O que ele vai fazer? Ah, não faz sair isso. Não faz sair isso. Eu falei que nem o angolano. Eu sou angolano. Não, ele vai me trancar e eu tô fudido. Sai. Acho que eu me fudi. Eu estava certo. Vala, vala, vala total. Deixa eu quebrar minha arma, vai. Deixa eu quebrar minha arma. Ah, nem deixou. Por que não tem o zumbi afogado do Minecraft aqui, né? Achei irrealista essa parte aqui do Dark Souls 1. Tem que falar a verdade. I have a pen. I have an apple. Apple, pen. Nossa. Acho que todo mundo riu agora. Uou. Cai, cai, caindo, tá ligado? Cadê? Cadê o forquinho? Hoje ele vai ser amassado. Hoje não vai ter vez pra ele. Cadê? Aparece aí. Aparece aí arrombado. Vem na mão. Só vem, só vem. Vem tu e toda a tua família, tá ligado? Pode vir tu e toda a tua família. 300 de dano, tá. Beleza. Tu e todas as comparsas do crime. Eu fiz uma estupidez. I have a pen. Pode vir tu e todo mundo, pô. Pode vir tu e todos. Que aqui é Moonlight, tá ligado? Spawnlight, Moonlight, Great Sword. Beleza. Vala. Toda vez que eu falo que o cara é um pau no cu, ele confirma, tá ligado? Que ele é um pau no cu. Olha esses RNG de fudido. Caralho. Já spawnou o outro lá porque eu fiquei inubando aqui. Ataque especial divertido. Uou. Que é a artéria muscular? Artéria são de diâmetro médio e artérias musculares. É a presença túnica média formada basicamente por células musculares. Isso, com poucas fibras. Elásticas. Essas artérias controlam o fluxo de sangue para diferentes órgãos por meio da contração e relaxamento das células musculares nelas presentes. Eu matei o Forkins lendo o texto do chat. Só pra provar que eu sou fodão. Obrigado. É... Deixa eu pensar. Tem o Nito e a Battle of Chaos agora, né? Pela lógica, eu teria que usar a Drake Sword agora. E aí, pro Nito, ficaria o Machadão irado. Qual a história dessa fumaça que desce na tela quando tu senta na fogueira? Então, essa fumaça aí é um segredo. Anota aí no caderninho de segredos. Não pode falar isso. O Miyazaki não deixou eu falar sobre isso. Vocês tu sabem, né? Que quando a mulher menstrua, sai fumaça. Antes do sangue. Então, isso é uma referência à... A Gwynevere, né? Aquela gigante tetuda que é uma ilusão. E ela foi embora. E ficou a ilusão porque ela menstruou demais, tá ligado? E quando ela menstruou, sai uma super fumaça. Foi tipo... E aí, antes de sair o sangue, ela vazou. Porque ela ficou com vergonha, né? Porque no mundo do Dark Souls é muito machista. E a menstruação é tratada como um tabu ainda. E aí... O Miyazaki, como é um homem feminista, ele resolveu botar a fumaça dela. Fumaça de menstruação em todas as bonfaits. Essa é a lore secreta. Menstruar é ligar o carro. Ai, ai. Hoje a gente tem um... Hoje não. O vídeo que saiu hoje, o do Leroy, tinha um comentário da Josi muito incrível. Um eu não lembro, mas o outro é... Ela falou... Minha mãe falou que gosta de levar um negócio assim. Que meme é esse do Dudu, mano? Eu vi o pessoal falando hoje e eu não me liguei nessa porra. Isso é um meme? É um meme. É um meme bem legal. O Eduardo do VRChat. É que eu não sou nerd, né? Nessa época eu tava o quê? Lambendo vagina. Não sei o que eu falo, a metade das coisas que eu falo nessa live, tá ligado? Essa amizeta é que a idade de homem pode mamar. Cara, na própria mãe até os 2 anos e 6 meses, se eu não me engano. Que é o que é recomendado, né? E aí em outras mulheres que não são a mãe, a partir dos 18 anos até os 40. E aí depois dos 40, tu tem que fazer exame de próstata e tu automaticamente gosta de dar bunda e esquece as mulheres. Então, eu não vou usar o arco porque, né? Eu tô de Drake Sword, tá ligado? Eu tenho que fazer direito isso daqui. Então, let's go! Nossa! E essa habilidade suprema de gamer. Boink! Cara, Drake Sword é muito foda! Muita atenção! Let's go! 100% vaginas. 99% vaginas loading. Decreasing power of vaginas. Oh my God! We're gonna explode. Vagina nuclear reactor is going to explode. Oh my God! We are safe now. Aborted mission. Tá, o pinwheel. É o pinwheel, né? Sei lá. Eu tenho uma arma de rabo. Sou uma rabuda, é lindo. Boink! Ó, que legal. Olha eu sendo rabuda. Ataque especial! Uou! Boa, lirói. Uh, dropou a máscara da estâmina irada. Legal. Legal, legal, legal. Tá, o Nito. Não tem por que ser difícil hoje, né? Calmou. 150 de dano. Tá, vai rolar, vai rolar. Vai dar bom. Boink! Moments! Nossa, esse ataque é muito irado. Pena que... Ele é lento. E tira toda a minha estâmina. Mas ele é irado. Calmou com style. Boink! Deixa eu gastar... Deixa eu quebrar essa arma. Deixa eu quebrar essa arma, por favor, jogo. Deixa eu quebrar essa arma. Eu quero quebrar. Eu quero quebrar essa arma. Jogo ridículo. Aê! Bom, vamos lá no guinzão, né? Vamos lá. Acho que vai dar tudo certo. Afinal de contas... Eu tô com uma arma de rabo, que é o lance dessa coisa aqui. 200 de dano! Algumas coisas são erros na nossa vida. Às vezes a gente vai errar. Às vezes a gente vai acertar. E às vezes a gente vai ser o Dark Souls. Dando 200 de dano no guin. Eu tô com medo, porque vai acabar meu restos. Eu não vou poder beitar o RNG dele mais. Que legal, né? Ah, eu não sei como é que eu vou fazer pra lidar com o guinzinho. Sem manipular o RNG dele. Mas olha, é tudo certo, né? O quê? RNG cancelado? Finalmente. Depois de meia hora de luta, guin. Tu resolveu mudar o teu RNG. Cara, vai dar certinho o 20 Estus? Nossa, vai dar certinho a manipulação dos... Dos RNGs. Fudeu. Não fudeu, não. Uuuuuh. Uau. Essa adaga é horrível. Ó o moveset, irado. Ai, como eu tô bandido. Ai, como eu tô bandido. Ai. Então, em seus últimos dias de vida, a Gótica Rabuda decidiu abrir um OnlyFans. E, ironicamente, o seu primeiro assinante foi o seu pai. E aí... E aí... E aí...